A Assembleia Legislativa inicia pelo município de Santana a realização de sessões itinerantes da nona legislatura. A ação faz parte do projeto que aproxima ainda mais o poder legislativo do cidadão. As itinerantes não eram realizadas desde 2018. A retomada foi um compromisso firmado por todos os 24 parlamentares. Levar para dentro dos municípios a sessão para ouvir as demandas de quem mora nas cidades. O requerimento para que Santana fosse a primeira cidade a receber a caravana legislativa foi do deputado estadual e santanense Jorio Eiras. Apoiado pelos demais parlamentares que também assinaram o documento. É importante agradecer a presidente Aline, a mesma diretora que teve essa tomada de decisão através do nosso requerimento subscrito por vários deputados. E Santana como o segundo maior município, com certeza vai ter vários participantes do povo lá. Vamos organizar e fazer o chamamento para as associações, para as nossas comunidades também, os problemas de Santana. E com isso vão falar, o parlamento vai escutar em loco. Eu acho que é uma fase importante do parlamento estadual, da Assembleia Legislativa, se aproximar novamente dos outros 15 municípios fora da sua sede, que é Macapá. A meta desse grande encontro com o povo é justamente essa, aproximar o parlamento de todos os municípios. Durante a sessão, a maioria das proposituras será voltada diretamente para a melhoria na qualidade de vida das pessoas daquele município, envolvendo todos os segmentos, infraestrutura, saúde, educação. Durante a sessão, o morador poderá se inscrever, falar por um tempo determinado, como explica o diretor legislativo da ALAP, Antônio Aparecido da Silva. O cidadão não vai simplesmente poder participar ouvindo, ele vai poder participar falando, expondo as suas ideias e os seus anseios daquele município, em relação às problemáticas do município, em relação ao Estado. Então, essa é o principal diferencial de uma sessão itinerante e da sessão ordinária. Esperamos aí que a população possa participar efetivamente dessa situação, e a gente comece com o pé direito, né, esse projeto novamente da sessão itinerante, que vai ser a Assembleia Legislativa mais próxima do povo. Segundo o maior município do Estado, Santana tem papel importante para o desenvolvimento econômico do Amapá. Através do porto, com localização geográfica estratégica, são exportados produtos como cavaco de pinho e minérios, e também a nossa principal entrada de mercadorias. Com mais de 124 mil habitantes, Santana integra a região metropolitana de Macapá. A economia tem como base o funcionalismo público e serviços. Apesar de muitas vocações, o município também tem problemas, que precisam ser resolvidos nas esferas municipal, estadual e federal. A Assembleia vai contribuir na construção de soluções durante a sessão itinerante, que será realizada na quadra da Escola Estadual Augusto Antunes, a partir das 6 horas da tarde. A presidente da Alap, deputada Aline Serrão, afirmou que a meta é percorrer todos os municípios até 2024. Essa agenda é uma agenda que aproxima o parlamento da população, que aproxima o parlamento dos problemas vividos no dia a dia e no cotidiano de cada munícipe, de cada município. Então, eu entendo que nós teremos aí um grande proveito, um grande avanço para cada município do estado do Amapá. Esse é o nosso trabalho voltado aí para que a gente possa fortalecer cada vez mais os serviços públicos fornecidos aí nos quatro cantos do estado do Amapá. Nós vamos iniciar pelo município de Santana, aqui ao lado da capital do estado do Amapá, para que a gente possa fortalecer cada vez mais os serviços públicos do estado do Amapá dentro dos municípios. E isso só pode ser feito através do nosso trabalho na qualidade de parlamentar. E a Assembleia está muito enganjada, está muito unida, está com o pensamento de unidade para que a gente possa cada vez mais apresentar soluções favoráveis ao nosso povo do estado do Amapá.